O CEL foi entregue paulatinamente, primeiro foi entregue ao ginásio, depois foi entregue às piscinas e à administração e a última fase agora foi entregue todo o complexo, que compreende duas escolas, uma unidade básica de saúde chamada de academia da saúde. Esse anfiteatro foi entregue para a gente com o objetivo de a gente atender as agendas do CEL, ele tem 160 lugares. A EPG Hamilton Félix Souza foi inaugurada agora, com o objetivo de atender a educação fundamental e a EJA, que é a educação de jovens e adultos no período noturno.